E fala galera, eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e mais um review de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Já lembrando que o feedback de vocês é muito importante para que esse tipo de review continue aqui no canal. Então por isso, eu já te peço de antemão para você deixar aí o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Pois assim, eu vou saber que você está gostando e quer mais vídeos como esse. Além de estar contribuindo bastante para que mais pessoas assistam o canal. Kimetsu no Yaiba, capítulo 63 A Casa Rengoku e Tanjiro estavam se recuperando do recente confronto contra o demônio do sonho Zemo. No entanto, uma surpresa não muito agradável acabava de chegar. E aquele que apareceu junto do estrondo foi. Aquele Ione que surgiu repentinamente exalava uma áurea absurdamente densa e obscura. Seu corpo possuía um padrão de tatuagens anormais. E em seus olhos havia os Kanjis, com o título de Lua Superior 3. E sua presença naquele local não só surpreendeu o Pilar das Chamas, mas como fez Tanjiro questionar. Lua Superior 3? Por que ele está aqui agora? Mas antes mesmo de qualquer conversa ser iniciada, O Ione avança com uma velocidade surreal em direção ao jovem caçador de Ione. Pronto para desferir um golpe fatal. Porém, respiração das chamas. Segunda forma, Noburi Den. O Pilar das Chamas saque a sua espada e com destreza bloqueia o ataque voraz do Lua Superior, cortando seu braço ao meio. E a ofensiva de Rengoku faz com que o Ione recue. Porém, ao mesmo tempo que ele se regenera rapidamente, ele revela uma expressão facial de alegria por ter recebido aquele ataque. E de uma forma bem sarcástica ele diz, espada legal. Rengoku já havia entendido. Uma regeneração quase que instantânea. E aquela sensação de medo e tensão que ele transmitia. Algo que só uma lua superior poderia fazer. No entanto, o Pilar das Chamas revela que não consegue entender uma coisa. O porquê dele ter atacado uma pessoa ferida. Mas o Ione rapidamente responde. Eu só pensei que ele iria ficar no caminho entre eu e você. Rengoku ouvindo aquilo, por sua vez questiona. E a gente tem algo para conversar? É a primeira vez que nos vemos. Mas já odeio você. Mas o Ione não fica para trás. E devolve a resposta de Rengoku dizendo. É mesmo? Eu também odeio humanos fracos. Quando olho para eles, só sinto nojo. Sinto vontade de vomitar. Rengoku então segue fazendo um comentário bem óbvio. Dizendo que ambos possuíam valores morais diferentes a respeito das coisas. O Ione revela entender. E diz ter uma proposta maravilhosa para o Pilar. Que tal você se tornar um demônio? Sem chance. Era o que Rengoku sem hesitar respondia. Negando a oferta de transformação. Eu sei da sua força. Só de olhar para você. Você é forte. Você é um Pilar, não é? O Ione podia ver claramente o espírito de batalha de Rengoku. Ele era bem brilhante. Como as chamas liberadas pelas formas da sua respiração. Segundo a Lua Superior. Ele estava se aproximando do Território Supremo. Eu sou o Pilar das Chamas, Rengoku Kyojuro. Assim se apresentava o caçador. E eu sou a casa. Kyojuro, eu vou te dizer porque você não vai cruzar o Território Supremo. Isso era o que a casa dizia após sua apresentação. Ele continuava falando que Rengoku não cruzaria por ele ser um humano. Porque como todo humano, ele iria envelhecer. E consequentemente iria morrer. No entanto, se ele se tornasse um demônio, ele iria poder treinar por 100 ou até 200 anos. E assim ficaria muito mais forte. Mas logo atrás de Rengoku, estava Tanjiro. Que após observar toda aquela conversa entre os dois, já havia notado uma coisa muito importante. Que de todos os Ones que ele já encontrou, até aquele momento, aquele Oni era o que tinha o cheiro mais próximo de Muzan. Tanjiro estava nitidamente muito nervoso. E em pensamento, ele só dizia uma única coisa. Eu preciso ajudá-lo. Retornamos para a conversa entre a casa e Kyojuro. Onde o Pilar começa a falar sobre o seu ponto de vista. Envelhecer e morrer, aquilo era a beleza na criatura transitória chamada de humano. E é pelo fato de envelhecerem, pelo fato de morrerem, que eles são extraordinários e preciosos. E o que os humanos chamam de força, não está ligado somente ao corpo. E que Tanjiro não é fraco. E que ele não deveria mais insultá-lo. Por fim, ele repetia a mesma coisa de antes. Que ele e aquele Oni não possuíam valores morais iguais. Não importa a motivação que eu tenha. Não vou me tornar um Oni. E com aquela resposta, a casa não verou outro caminho a não ser. Abaixo de a casa, se formava um símbolo com alguns kanjis antigos que iriam de 0 a 10. E após a preparação, ele falava de forma mais agressiva revelando sua verdadeira natureza. Se você não vai se tornar um Oni, então eu vou te matar. E após dizer isso, num piscar de olhos, a casa avança numa velocidade surreal em direção a Gengoku, que faz o mesmo. E avança sem hesitar contra o Lua Superior. A velocidade usada por ambos era demais até para os olhos de Tanjiro acompanharem. E a colisão de seus ataques, criavam grandes explosões e um barulho estrondoso. Chegavam até os ouvidos de Inoski, que não tão distante dali, ajudava algumas pessoas. Assim como Zenitsu e Nezuko, que ficaram juntos até o fim e conseguiram salvar a vida de várias pessoas. Porém, naquele momento, ambos estavam desacordados. Retornamos para o intenso combate. A casa dizia que de todos os pilares que ele já eliminou, nenhum era do fogo. E nenhum deles aceitou seu convite. Por que será, sendo alguém que treinou as mesmas artes marciais? Eu achei difícil de entendê-los. Em meio ao confronto, ambos conversavam e o Oni prosseguia dizendo que alguém com talentos maravilhosos, infelizmente, vai ter uma queda desagradável. Aquilo era um incômodo para o Oni, que terminava apenas dizendo para Kyu Juro. Então morra, enquanto você, ainda jovem e forte. A casa ativa mais uma de suas poderosas técnicas. E para se defender e contra-atacar, Rengoku rapidamente usa sua respiração das chamas, quarta forma. Mas enquanto Rengoku se defendia de cada ataque, ele ao mesmo tempo analisava o combate. Ele atentamente observava que os golpes o atingiam quando o Oni socava o vácuo com seus punhos. E que ele estava se movendo extremamente rápido. E que se ele continuasse lutando a essa distância, as chances dele conseguir cortar a cabeça do seu inimigo seriam bem menores. Então ele decidiu que deveria se aproximar, chegar o mais perto possível da Lua Superior. E esse momento era agora. Rengoku, diante do Oni, começa a desferir vários ataques em alta velocidade. No entanto, a casa faz o mesmo. Contra-atacando e se defendendo. Chegando até mesmo a elogiar a velocidade de reação do pilar. Assim também como seu estilo com a espada. No entanto, ele também se lamentava, pois tudo aquilo iria se perder com sua morte. Naquele instante, preocupado com o que poderia acontecer, Tanjiro começa a se mover para tentar ajudar de alguma forma. Mas Rengoku não permite. O pilar grita dizendo para ele não se mover. Pois se sua ferida se abrir, será fatal. E o pilar das chamas termina então dizendo. Fique de repouso, soldado. Por outro lado, a casa já dizia para Rengoku não se importar com os mais fracos. E focar em sua luta. E mostrar tudo o que ele tinha. E diante dessa provocação, Kilduro mais uma vez usa sua respiração das chamas. Quinta forma. Suas chamas se tornam um imenso tigre flamejante. E àquela altura, Inosuke já havia chegado até a zona de combate. E observando aquela luta, ele apenas consegue dizer. Incrível. Naquele momento, a casa também vai com tudo. Ativando sua técnica, ele contra-ataca com seus punhos as chamas destrutivas de Rengoku. A extensão das habilidades de ambos os lados eram surreais. E a colisão desses poderes provocava uma grande explosão. Criando uma cortina de poeira onde não era mais possível ver nenhum dos dois combatentes. Mas, olhando atentamente e com um olhar bem preocupado, Tanjiro já consegue enxergar. Após a poeira baixar, podemos ver que Rengoku e a casa ainda estão de pé. E olhando mais de perto, notamos que o Lua Superior possui alguns ferimentos em seu peitoral. No entanto, para sua regeneração, isso não era nada demais. Diferente da situação oposta. A casa, olhando para seu adversário, simplesmente pede. Não morra agora, Kijuro. Pois esse era o estado do Pilar das Chamas. Rengoku está bem ofegante. Ele tinha vários ferimentos por todo o seu corpo. Ele já não podia mais enxergar com um dos seus olhos. E diferente do Oni, ele não poderia se regenerar. Tanjiro começa a entrar em desespero ao ver o estado do Pilar. E em pensamento, ele só chamava pelo seu nome. Já Inosuke não conseguia reagir. E em pensamento, ele apenas dizia. Não há nenhuma abertura. Não consigo entrar. Não consigo acompanhar a rapidez dos seus movimentos. Esses dois estão em um nível completamente diferente. Se eu entrasse na luta, eu não sentiria nada além da morte. Não posso me mover. Pois sei que eu não seria nada além de um obstáculo se tentasse ajudar. A situação dos caçadores diante daquele inimigo era bem complicada. Tocando em sua ferida, que automaticamente se curava, a casa dizia. Kyojuro, mesmo que você lutar com a intenção de sacrificar o seu corpo, será inútil. Os cortes maravilhosos dos quais você me atacou, já se curaram completamente. Mas e você? Seu olho esquerdo foi esmagado. Suas costelas estão quebradas. E seus órgãos estão feridos. Você não pode mais se recuperar, Tiso. Mas se você fosse um Oni, a situação seria bem diferente. Você se curaria num piscar de olhos. Todos esses ferimentos seriam apenas uns arranhões. Então, no fim, não importa o quanto você lute. Humanos não podem superar os demônios. Tanjiro já não podia mais ficar parado diante daquela situação. Mas ele já não tinha mais força nos seus membros. E ele acredita que isso é por causa dos seus ferimentos. E também por ele ter usado Rinogami Kagura. Mas tinha alguém ali que ainda tinha esperança. Mesmo que com graves ferimentos, Rengoku erguia sua espada enquanto dizia. Eu vou cumprir meu dever. E não irei deixar ninguém aqui morrer. A vontade e o espírito ardente do Pilar das Chamas eram inabaláveis. E isso despertou ainda mais o interesse de Akasa no Pilar. Mesmo com todos aqueles ferimentos, ele se mantém forte e sua postura não deixava brechas. Em êxtase, Akasa gritava dizendo que ele realmente deveria se tornar um Oni. E ele terminava dizendo. Vamos continuar a lutar pela eternidade. E assim segue nossa história do mangá de Kimetsu no Yaiba Arco do Trem Infinito. E se você está gostando, então não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E eu quero agradecer ao Italo, Emanuele e o Nicolas que fizeram a coloração das imagens usadas neste vídeo. E ao Estúdio Green que produziu essa animação incrível, sensacional. E também quero agradecer mais uma vez ao Rick que me ajudou bastante no roteiro. E por fim, eu quero te convidar para conhecer o Instagram do canal. Pois é lá onde eu posto todas as novidades, notícias, bastidores do canal e quando que vai sair cada vídeo. E claro, sempre estou tentando interagir ao máximo com vocês. É Marcelo o ND ou só clicar no link que está aí na descrição. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, eu espero vê-los num próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.